Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galerinha Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E a atualização do sistema já saiu, só que ela saiu bem cedo, tão cedo que eu tava panguando e eu não gravei logo Então, sem mais delongas, chegou aqui a atualização do sistema da 3v3, né, cara, finalmente voltou Eu fiquei surpreso porque ela voltou tão cedo, né, ela não saiu, não tem nenhum mês ainda Então eu agradeço ao Aziz pela essa parte aqui, acertaram, é legal E o mais legal ainda é que colocaram aqui que é o qual a gente que vai vir na 3v3, então isso foi bem interessante O Moetrois de Banho, eu tenho a menor ideia do que ele faça, também não vai ser o ninja que eu vou usar Vai ser o ninja pra coleção Eu não me interesso pelo ninja de coleção, então foda-se Mas é um ninja de graça, então vai dar força, vai dar um ninja de graça A gente pode brincar um pouquinho, fazendo alguma coisa na hora, não lauzer E testar os outros ninjas que a gente já pegou, né, que tem tantos ninjas que não usam, enfim E o legal também é que chegou a descoberta de ninja, né Descoberta de ninja e descoberta do Pendeva e do caminho animal Eu não faço a menor ideia do que o caminho animal faça, também ninguém usa o caminho animal hoje em dia Mas o Pendeva é legal porque a esoterica dele fica instantânea E eu espero muito que o Aziz não trolle com a gente do BR Porque, geralmente, o Despertar de Ninja é 4 estrelas E se o Pendeva for 4 estrelas, nós estamos fodidos Nós estamos na merda porque Ninguém tem esse ninja 4 estrelas Quem é que tem o Pendeva 4 estrelas? Talvez o Capucho tenha, né O Capucho talvez tenha, ou então o Milagrost Eu acredito que também alguns outros ninjas que acham aí, talvez tenham, mas enfim Mas são poucos que vão ter ele 4 estrelas Então eu espero muito que seja Despertar de 3 estrelas, pelo amor de Deus E a testabilidade eu acredito que seja na Poção Dourada Muito provavelmente por causa do limitado que ele é do baú, né Mas se vier na Poção Azul, eu agradeço o Aziz, por favor Os eventos Eu já dei uma olhada, gente Eu gostei muito da semana Porque eu realmente não tenho do que reclamar dessa semana Na Arena 3v3 eu vou conseguir pegar minha roupinha Eu vou estourar minha irmã da lua finalmente Pra pegar a roupinha do estudante no armazém, né Enfim, já estou agradecendo só por causa disso Já está de bom tamanho Mas os eventos estão muito deliciosos A atuação de eventos Essa roleta aqui, né Eu só quero falar uma coisa antes de começar esse evento aqui É que essa roleta é a melhor coisa do jogo Porque você faz as coisas do jogo e ela te dá recompensa E outra coisa que eu também tenho que falar Você tem que tirar as chaves antes da meia-noite Porque esse evento vira meia-noite, minha gente Então não esqueçam de sair do jogo E retirar E não retirar essas coisas, tá Retire antes de sair do jogo Porque Já aconteceu comigo de eu esquecer de tirar isso aqui E sair do jogo achando que tinha feito tudo E me fudir porque eu perdi 20 chaves Então, né E a troca está legal A roletinha aqui É os prêmios básicos, né O solamento, o maço de liberação de selo O monte meu boco, né As duas páginas, né A compressão do monte E a compressão do monte E a folhinha, né O elixir Mas o legal é a rotação de ninjas que estão tendo aqui Estou gostando bastante dessa semana O Sasori Da Crição da Katsuki O Itachi Kimono E o O Nook Cúpula É legalzinho Formar eles no free aqui E se eu estiver legal Espero muito que caia As Kimono Porque eu estou querendo Já ensinei há muito tempo Algum tempo já Mas falta a cash Enfim E a troca aqui nos pacotes É o Shisui Kimono A primeira troca Que é mais interessante Que é mais barata pra gente, né Possui um treino Uma pílula de prática Então isso aqui já está no padrão Todo mundo rodar 150 vezes aqui Mas a troca eu achei esquisito Colocar o Shisui Kimono Mas eu vou explicar o porquê A árvore da folha Está uma delícia também Os prêmios aqui Está parecendo com a semana Quase Quase control C Control V Do mês passado Com a exceção Dessa roupinha aqui, né Eu não faço a menor ideia Que essa Deidara Essa Sori faça Também não quero saber Porque eu não vou usar Não vou ter tão cedo Na minha conta Mas o Madara Está repetindo muito em evento Bem que o Lumei falou Que o Madara Ia vir muito, né E Era uma tragédia Mas agora está vindo Outro Madara, né Isso é legal Para quem está farmando ele Então tem Tem quase dois meses Que está vindo seguido, gente Em todos os eventos Está vindo Madara Todos os eventos Eu não estou focando nele Porque eu, enfim Não sei porquê Sou uma anta Mas a troca também Está vindo ele aqui, ó Então tem vindo três Madara Para você focar aqui E o Hashirama Sinju Reanimação E o Naruto Ronin Só que o foda É aqui para chegar Nessa página 7 São 20 caras cupom, minha gente Então quem guardou cupom Para gastar na árvore Vai se fazer muito Para pegar uns frags Uns frags, né De ninja No free Naruto Ronin, né No free Então isso é legal E quem está querendo Colocar aí o seu Hashirama Na conta, né Também vai pegar uns frags dele Para que não dá selamento Até mesmo os Madaras aqui Quem quiser Estar farmando aqui Algum dele Vai pegar uns frags Para completar Né Vamos lá Invocação no campo de batalha Esse evento É legal Eu gostava Quando era o combi Também Mas está vindo agora Com o Naruto E o Sasuke Então Aqui não tem mistério A gente também É só fazer as coisas Diário do jogo Para pegar 5 essências Não, são 10 São 10 bolinhas de chakra Fazendo as coisas Diário do jogo Mas também você tem que tirar Mas ele vira Se não me engano Às 5 da manhã Então Só faça as coisas do jogo Só faça as coisas do jogo Ele vai te dar 70 Que são 10 por dia Se precisar de alguma coisa Compra lá na lojinha E intera aqui O seu nicho Que você quer O tesouro de unigote A gente só olha Porque isso aqui Eu nunca postei Nisso aqui Já postei uma vez E não deu em nada Então Enfim Pula E aqui as imagens Vão começar embaixo Mas eu vou comentar Vou ver aqui embaixo Logo as imagens Depois eu volto aqui em cima Legal que eu já vi aqui Presente de recarga Presente por recarga Isso aqui é legal E é uma redução geral também Que é legal Bora lá Vamos aqui embaixo logo Aqui ó O presente por recarga É que isso aqui é fácil As coisas de arena É legalzinho Ah sim Falei que ia vir Falar sobre Materiais de Eventos Quando eu vim Pacote de magatama Esse é o melhor evento Pra recarga Pra pacote magatama Tudo aqui é pacote magatama Então Quem tá no começo de serve aí Faça a arena Ah não Não tem mistério É só ganhar Não importa quantas vezes Quer dizer Que são 15 vezes Mas enfim E é isso aí Ahn O presente por recarga Tá legal porque Tá vendo dano Sem freg Do Kimimaro Quem pegou ele Na última roleta Vai colocar ele 4 estrelas agora também Ele dá muito dano Pra quem Quem tem 600 cara de FC 700 cara de FC E dá muito dano E o legal Que ele tira plano Então A troca tá legal também Aumentaram aqui Os fregs Do Naruto Ronin Tá dando 5 fregs agora Então quem vai caixar Nem que seja Um cartão mensal Não vai ser Um cash Horror não O hate tá legalzinho Pro Naruto também Eu já peguei Alguns fregs dele No último evento Na outra conta Que eu caixei Mensalzinho lá Então E a mobilização Eu não vou Assim Eu não vou reclamar Da mobilização Porque eu já peguei O Rocher Nesse evento Gastei 500 cupons Nessa praga Mas ele E ele volta Nesse evento Mas enfim Todo flag dele é bom Só que aqui Tem outro dinheiro Pra focar Então eu não vou Reclamar por causa disso Né O que eu falei O Shisukemono Tá aqui também O que é estranho Porque você vai gastar cupom Vai pegar Quem vai gastar cupom Nesse evento No caso Né Vai pegar ele Na Na Grande roleta Né E ele tá aqui Pra gastar Por cupom Também Então tipo Sem nexo Entendeu Em dois eventos No mesmo ninja Mas o Aquele Sasori Também tá em dois eventos Né Mas Sei lá Estranho 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 Mas aqui tem O Madara Cúpula Também Né Então Eu acho Que quem vai pegar Ele na roleta Não vai focar ele aqui Vai focar o Madara Cúpula Tem o Rochiedo Também O Trocar a evocação É bom E ao mesmo tempo Não Porque eu tava farmando Aquela Tortuguita Né Ou a Porra Sacanagem Mas também tem A roupinha de verão Né Verão fresco Aqui que dá Primeiro ataque E eu tô farmando Essa roupinha também Ela demora pra vir Então quem for Se eu fosse Recomendar alguma coisa Pega a roupinha Gente Quem tá focando Força aí Pega a roupinha Porque essa roupinha Demora pra vir Em evento Né A recompensão De recarga diária Isso aqui é só pra cache Só quem olha Eu não sou cache Então eu sou óleo Mas quem for cachar Tá dando É a Kurenai Roupa de verão Não tenho a menor ideia Do que ela faça Mas é um ninja de coleção E todo ninja de roupa de verão Geralmente é absurdo Tipo a indo Roupa de verão A saca Roupa de verão É legal Então Eu vou dar uma olhada No próximo daqui Porque falo depois Que eu falo Falar da atualização Beleza Já aproveito E falo Dos testes de habilidade Do 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 Pen E etc O ranking de envio de flores Tá um absurdo Porque acabou de sair Tem duas semanas Que ele saiu Ele fica duas semanas Em amostra É uma semana Pra você enviar as flores E uma semana Pra você retirar os prêmios E já tá voltando Estranho O que me surpreendeu É que agora Tá 200 flores Pra entrar no ranking Mano É um absurdo Velho Tá ficando cada vez Mais absurdo Esse jogo Eu lembro quando esse evento Era 40 flores Eu já achava absurdo Colocar 40 E aí depois Aumentou pra 60 Concurso Achando absurdo Aí depois Aumentou pra 100 E agora é 200 Ah Você tá trolando né Oasis Eu já olhei O link que tá aqui É O primeiro lugar É 100 Frags do Do Sasuke Ronin Então Acabaram de sair Entendeu Colocar de novo Ele Bota outro ninja Caralho Se ela não deram Sartre Ronin Semana pra semana Retrasada Porque botaram de novo Com 200 flores Né Enfim É porque o pessoal Caixa mano Caixa é absurdo E ao Asi se faz Ah vão caixar Então vão colocar Três Da próxima vez Que vão caixar Mais ainda né Ai 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 Esses BR São foda A compensação De plástica alimentada Esse evento aqui É troll Porque é por cupom Quem é que gasta cupom Naquele evento mano Ninguém gasta cupom Naquele evento Na moral Eu acho estranho Quer dizer Tem gente que gasta lingote Né Talvez os caches Mais absurdo Do jogo Já tem essa página Esse sistema aqui Tudo no máximo Né Ou pelo menos Sei lá Página 5 Então eu tô mal Na página 2 Enfim Não vem um caso Compensão de invocação O legal aqui Que trocaram O legal é Triste né Porque tão trocando As premiações Mas tava dando caranguejo Né Nas compensações E agora colocaram A salamandra E não é ruim Mas também não é Bom É enfim Quem tem o salamento Quem tem Pergaminho de invocação Guardado aí Vai aproveitar bastante Agora a salamandra né E esse aqui é legal Só o chá daqui a 7 dias Né Enfim Eu tô juntando Meus 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 Pergaminhos de invocação Pra gastar nesse evento E Como eu tô trocando Então não sei qual é o melhor Antigamente Pelo que eu saiba Vem caranguejo Vem a salamandra agora Vem a honguerotora E a tortuguita né Então quem for Quem guardou o assustamento Agora vai se fazer E o festival de ninja né Cara Melhor Melhor evento Pra você conseguir o cupom É esse aqui O trofa Fazer pelo celular Mano Que é uma bosta Fazer pelo celular Mas eu não vou reclamar Porque não tenho Não comprei o computador Porque falta a cash Mas enfim Eu meti um free Cuponzinho free Então é tudo bacana E melhor ainda Essa premiação No final Mano Nossa Finalmente um ninja bom Nessa bodega Não vai dar um ninja completo Lógico É evidente né Mas quem já tá farmando Tipo eu Há dois anos Essa praga Eu não gastei cupom Até agora Porque eu tava esperando Ele vir no free Então Quem espera Sempre alcança Só que infelizmente Não é mais utilizável Hoje né Ele é utilizável Mas não é usado Mas Eu vou pegar ele cara Falta 20 freios Essa desgraça Pra mim 21 freios Sei lá E eu vou conseguir No free cara Então muito bom Muito bom mesmo Por isso que eu gostei Muito dessa semana E a troca aqui Essa roletinha aqui Eu dei uma olhadinha Na 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 descrição Das imagens né Dos eventos É Que eu sei Aqui tem pacote De É Lixi O normalzinho 5 né São 5 lixi E 5 proteção Tem o dourado Que é 5 também Tem pacote De ninja a escolha Que é o coração Explosão Que é o do Kakuzu né Kakuzu e Deidara Com o Kisame E tem o pacote De ninja Forte a escolha Que é Naruto Naruto Seis caminhos Sasuke Hina Sharingan Minato Edo E Itachi Edo A roleta tá boa Essa roleta tá legal cara Junto com esse Killer B Jinchurik aqui Essas 20 poções Tá legalzinho Só que eu gostava muito Quando vinha Como é que é o nome A página de estratégia A escolha Que era legal Você gastava 160 Tirava aquela coisinha lá Na sorte Que é Enfim E aqui Pra quem não sabe ainda É 160 Da primeira rodada E depois vai aumentando Conforme vai rodando Mas o bom é que Você sempre vai Se você for rodar mesmo Isso aqui Você vai pegar Todos os prêmios aqui Porque não repete o prêmio Isso é interessante Então a semana Tá delícia Não tenho o que reclamar Essa semana De verdade Só achei estranho Algumas coisas Mas tá muito boa E eu vou Farmar minha roupinha Cara Finalmente Então bora lá Com a próxima É um pouquinho Trolo de mexer Mas eu sei que é possível Então bora lá Rapidão Bem chegando No Conorra Proxy É um pouquinho Trolo Mas já consigo fazer Tranquilo É o caminhão animal Primeiro que é despertar Deixa eu ver aqui O que a Saltélica faz O Y mais um Dá dano de água Atreia três inimigos Com o de três Marca E tem um referimento Diminuído Hum Pra combate é zero Pra referimento Da rodada é duas Vinte pontos É instantâneo Fica instantâneo No Y mais um É legal Aqui Ela Só dá dano de água Com 35% de aumento E até quatro inimigos Com o de três Marca É Que isso é uma bosta Mas enfim Ataque básico Ataca quatro inimigos Grande chance Que ela repelimenta Um inimigo A habilidade não pode ser Impedida Por ataque de proteção Então Mesmo acordo de agora Aqui Com o combo de dez Dano Aumentado 40% A três inimigos E aqui na Y mais dois Então na Y mais dois Dá ativa com vinte combos Ou mais Causa dano Com cinquenta por cento Causa Cinquenta por cento De dano A três inimigos E o ninja recebe Ocultação Hum Isso aí que interessante Mas tipo Ninguém usa pin Mesmo despertado Ninguém vai usar pin No Y mais dois Ele coloca Esse panda gigante Na frente Com sessenta por cento De vida E ele pode Morrer Já era Aqui Mesma coisa Mas ele coloca Com cento Cento e vinte por cento E com armadura Meu Deus Parece aí Que fica absurdo Mas é uma bosta Mano Ai meu Deus É E nega Universal Ninjutsu mais um Dá o que Quarenta por cento Ah Ele aumenta Quarenta por cento De ninjutsu E sessenta por cento De resistência E no Y mais um Dá Vinte por cento A mais de ninjutsu Ah Enquanto estiver viva Também né Ah Interessante Ninguém vai usar Mas é interessante Vai lá pro caminhão Cara Vai lá pro caminhão Deva O Deva Eu sei que as atacas Dele ficam instantâneas Se é uma vez Para um mais um Ou no mais dois Bom No mais dois Ele remove Para um outro Alco Ele já faz né Ele causa dano E dano No ninjutsu E tá justo A todos os inimigos Com aumento De 45% De chance Crítica Ou seja Com 45% De crítico né Ah É contra a energia Da folha Como é que faz Ah não É só que Caso dano De ninjutsu E tá justo E a imuninterrupção Aquele aumenta Em 45% De chance De crítico né Contra a energia Da folha E causa queda Normal É imuninterrupção Normal Só que O chaco Continuiu em 80 né E aqui É Aqui que é o mais legal Que é instantâneo Que a gente precisa muito E ele ia dar dano No ninjutsu E tá justo Só que Reduz o dano Em 40% né A todos os inimigos E causa queda E fora que Aparentemente Agora ele perder A interrupção A imunidade A interrupção Hum É foda Ó E fora que também É instantâneo Mas ele aumenta O cooldown Pra combate E não é mais Imuninterrupção Mas em compensação É Cercinas e Chakras Então você pode dar Um segundo turno De boa Hum Entendo Bora lá Pro ataque básico Aqui é certeza De queda Então 3 Cava queda A perseguição Causa queda E selamento Que ele já faz Na verdade né Ele ignora A defesa e existência Se matar o inimigo Com estabilidade Ele não pode reviver Oh Legal Não precisa mais um Ele causa A queda de selamento E pode absorver 40 de chakras Nossa Que vai ficar roubado Vai ficar roubado Ele Olha Ele esquiva Não Isso aqui a gente já faz Na verdade Ele esquiva De perseguição Ah De perseguição No normal Ele esquiva Do primeiro ataque básico Né Então Agora ele pode Aqui Ele pode esquivar De dois Ataque básico E fiquei imune A táxi Ataque puramente Nijutsu Hum Que roubado A passiva dele Mano Que roubado A passiva dele Ele fica imune Ataque puramente Nijutsu Ele já é imune A táxi Nijutsu Na verdade Né Agora ele fica imune A táxi A ninjutsu Ah Esse Ataque Ataque Tá em É Ninh Ninh Tá em Jutsu Por causa Dano extra Isso é nele Será Ele recebe Dano extra Quando ele Ataque Tá em Ninh Não sei Fiquei louvo Agora Aqui a passiva No Y Mais um Sangue frio A cada ninja Derrotado no campo Seu ninjutsu Aumenta em 10% E o crítico Em 5% Caralho Que roubado Essa aqui É a perseguição Dele Perseguindo Com o repelimento E aqui É por duas vezes Por rodada Bacana Então O Devo Eu já sabia Que ele era roubado Mas não sabia Que era tão roubado Assim cara Muito bacana Muito bacana mesmo Deixa eu ver Aqui a Kurenai Agora também O Kurenai Atrás de verão É Parece interessante É Ela parece É aquela do mobile É aquela do mobile Nessa tarde de verão Aqui É aquela do mobile Gente Legal Ela dá imobilidade Ela tira o estado positivo No caso Dá imobilidade E reduz o chakra No máximo Ah Entendi Eu No caso O máximo Que o inimigo Pode ter Na rodada É 60 De chakra Então Isso vai ser Muito Causa De Kakuzo Kakuzo Online Que precisa Não Kakuzo Não precisa De 50 No mínimo No despertado Mas aquelas Compas Que se bufa Com o chakra Vai Reduzir um pouquinho No máximo De 60 Acho Que Entendi Isso É Isso Que aí Andar Ataca Até 3 inimigos Causa Sono Esse inimigo Com queda de reprimimento E causa Confusão Isso aqui É o da Amorzinha Dela Na primeira vez Ele reflete O tap negativo E esse ninja Tem 45% de chance De escalar Confusão Que bate nele Então Legal É legal Eu achei Que ela fosse Mais um ninja De coleção Mas ela é boa Cara Então Vale a pena Vale a pena Pegar ela O foda É que ela Viu por 10k É 10k de lingote Se ela vier no free A gente tenta Pegar ela Né Uma compensação Ninja Pro Kuroko Maru Sei lá É mais um ninja Pro Kuroko Maru Futuramente Certeza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou Um pouquinho longo Por causa dessa minha análise Se você gostou Eu vou fazer mais vezes Assim no Colômbro Pra vocês Então é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Desse seu like A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é Nois Tchau 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 Tchau